Opa rapaz, o senhor vai pra onde? Opa meu amigo, tudo bom? Eu tô indo em busca dos meus sonhos Chegue mais perto que eu quero lhe falar uma coisa Pois não meu amigo Você tá indo pra onde mesmo? Bom, como eu falei, eu tô indo em busca dos meus sonhos E o caminho pelo que me informaram é esse aqui Deixa eu te dizer uma coisa meu amigo Desista enquanto é tempo Pois me disseram que esse era o caminho Onde eu ia realizar todos os meus sonhos Mas é onde eu parei, sabe por quê? Eu não tive forças pra continuar Então pare agora Guerreiro, eu sei que não deve ter sido fácil pra você Mas eu decido continuar Obrigado, Deus abençoe Calma, calma, calma Se não é um salto não Você tá indo pra onde? Eu tô indo em busca de realizar os meus sonhos Eu já venho de lá E olha, volte Esse caminho é cheio de dor Decepções E essas dores nos fazem sofrer E eu lhe dou um conselho Volte porque eu também estou voltando Você não vai conseguir Eu estou seguindo por esse caminho Porque disseram que esse caminho Me levaria a realização dos meus sonhos Eu não sei o motivo que te levou a desistir da sua caminhada Mas desistir nunca será a melhor opção Eu não sei qual foi a decepção que você encontrou Mas eu decido continuar Deus abençoe essa jornada Ei, tem certeza que você quer conseguir por esse caminho? Nesse caminho aqui, muitas pessoas já morreram Muitos disseram que eu ia chegar até os meus sonhos Mas não consegui Desista que é melhor para você Ô meu amigo, eu entendo Eu sei que para você deve não ter sido fácil Está muito tempo caminhando por um caminho e nunca chegar Só que eu já andei demais Eu já passei por muitas situações difíceis E não é agora que eu vou desistir Eu não nadei o mar inteiro para morrer na beira da praia Eu vou continuar Eu sei, eu sei Eu sei Amém.